Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do Dicas Simples, trazendo aí dicas de economia. E a nossa dica de hoje é um detergente de limão multiuso caseiro, feito com poucos ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um detergente que limpa, tira gordura e ainda dá brilho super potente, porque ele é potencializado com bicarbonato e açúcar. Vai dar aquele brilho aí nas suas vazias e sem o EDTA. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora conferir essa receita? Mas antes, já vou pedir pra você, deixa aquele joinha que isso é muito importante pro crescimento do canal. Agora, bora conferir o passo a passo. Agora, meus amores, aqui eu tenho 150 ml de água. Vou colocar 100 gramas de soda em escama. Gente, eu usei essa colher aqui, ó, pra medir, tá? Deu 6 colheres de sopa, mas eu pesei na balança. Então, cuidado aí com as colheres que vocês estão usando, que pode interferir na receita. Pode dar diferença da minha, tá? Então, providencie uma balancinha aí pra vocês, que isso é muito importante. Olha o tamanho das escamas, gente, dessa soda. Agora, nós vamos colocar aqui, usem materiais de proteção, façam em local arejado, longe de criança e animais, tá, meus amores? E depois eu vou mostrar pra vocês outras colheres que eu tenho, gente, que dá diferença, tá? E quando você estiver misturando, vira o rosto, tá, gente? Não aspire esses gases, tá? Ó, isso é prejudicial pra saúde. Aí dá só uma misturada pra ele poder dar aquela dissolvida, tá? Não fica misturando aí o tempo todo, não. Aí dê uma misturada, reserva no cantinho, aí enquanto a gente prepara a outra parte, ele vai dissolvendo. Aqui eu faço aqui a minha área toda aberta. Agora, vamos passar pra outra parte. Aqui, gente, na minha bacia, eu estou colocando 300 ml de óleo. Eu estou usando um óleo novo. Se você for usar óleo usado, não pode ter mistura de gordura animal pro seu detergente não da baba, tá? E vou usar 250 ml de álcool. Vou usar o etanol. Se você for usar o de mercado, você vai usar acima dos 70. Quanto maior a porcentagem, melhor seu detergente vai ficar. Vou fechar aqui o álcool. Vou dar uma sacudida aqui na minha bacia. Eu vou fazer direto na bacia. Pra ele misturar aqui. Pronto, misturou. Agora, eu já vou pegar a minha soda. E já vou colocando ali no cantinho. E vou misturando. Vai colocando com cuidado e misturando. Deixa eu acelerar um pouco aqui o vídeo. Agora, vamos misturar até formar o ponto de traço. E olha que ele vai mudando de cor. Eu já deixei um litro e meio de água fervendo. Se vocês quiserem fazer um ponto de velha, esse é o ponto, tá vendo? Mas eu vou misturar até formar aquela massinha. E já tá formando, ó. Tem que deixar ficar bem sequinha. Parece uma massa de pão. Agora, eu vou acrescentar 100 ml de água sanitária. A água sanitária, gente, além de ser bactericida, ela ajuda a potencializar. E ela ajuda a inibir o cheiro de óleo, tá? Do nosso detergente. Vamos misturar bem. Agora, eu vou começar a acrescentar minha água fervente. Vou colocar tudo aqui. E vamos misturar até que dissolva tudo por completo. Acelerei o vídeo. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar. O açúcar, gente, ele entra aqui fazendo o papel da glicerina. Protege as nossas mãos. Ele é ótimo agente de limpeza. Ele vai ajudar a dar aquele brilho nas nossas vasilhas. Então, vamos misturar bem. Agora, eu vou começar a acrescentar a água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 3 litros de água. Não coloca de uma vez. Eu vou colocando devagar, aos poucos, pra não talhar minha receita. Só que o vídeo tá acelerado. Vou colocando e misturando bem. Aí, eu venho com mais 3 litros de água. E vou misturar bem. Então, já colocamos 6 litros de água em temperatura ambiente. Agora, gente, eu vou acrescentar, eu tenho que esse multiuso, ele é citros, tá? Você pode usar o da sua preferência. Vou colocar 500 ml de limão. Nós vamos fazer um detergente de limão super potente. E você pode usar como detergente e como ele vai ser super potente, tira gordura. Pode usar aí pra lavar seu banheiro, lavar a sua cozinha, tá? Como um desengordurante. Aí, eu vou colocar aqui. E esse eu paguei baratinho nele. Fica super barato. Ó, o cheirinho dele é ótimo. Prontinho. Prontinho. Agora, vamos misturar bem. E se você não quiser fazer a receita inteira, gente, pode fazer só meia receita, tá? Agora, gente, pra potencializar o nosso detergente, eu vou acrescentar um detergente de limão, que também é desengordurante, anti-odor. E vai ajudar aí, tanto, né, potencializar, como também a dar mais espuma, vai ajudar na limpeza. Ele contém bastante laurel. Então, pra quem gosta de espuma aí, ó, vai ter um detergente que espuma bastante, viu? E você pode usar o multiuso da sua preferência e o detergente da sua preferência. Fica a critério. Agora, nós vamos misturar bem. Então, vamos lá. Agora, eu tenho 2 litros de água, estou colocando 2 colheres de sopa de sal e vou colocar 5 colheres de sopa de bicarbonato. Para fazer a nossa salmoura aqui. O sal, gente, além de conservar, espessar, ele ajuda aí na limpeza e remover gordura. O bicarbonato, além de ser bactericida, germicida, ele ajuda a regular o pH. Vamos misturar bem, para a gente poder colocar aqui no nosso detergente. Vou acelerar o vídeo. Vou colocando aos poucos e misturando bem. Lembrando, gente, quanto mais você misturar, envolver, né, essa salmoura aí, para depois não separar, não talhar. Então, tem que misturar mesmo. E você percebe que ele já começa a dar uma consistência. Então, tem que misturar. Mistura para lá, mistura para cá. Use o muque. Coloquei o restinho. Vou acrescentar mais 500 ml de água. Pronto. Pronto. Vou aproveitar também, já vou colocar o meu corante, que é opcional. É um corante, gente, que é próprio para sabão, para detergente, tá? Vocês encontram aí em loja aí de materiais de limpeza. Ou no site da Shopee, Mercado Livre. Olha que bonito. E tem que misturar. E esse eu não vou colocar o EDTA. Tem muita gente pedindo para mim trazer receita sem o EDTA. Então, atender todo mundo aí que está pedindo, né? Tem uma outra aí que é para mim fazer também sem o EDTA. Eu já trouxe ela com o EDTA e fiquei de trazer sem. Agora, eu vou mostrar para vocês como que está. Olha só que lindo. Agora, é só deixar no descanso e depois eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. Aqui, gente, ó, depois de 24 horas que eu deixei no descanso, olha só que lindo que está esse detergente. Está super concentrado, está igual o mel. Cabe mais água, só que eu não vou colocar. Aí, se você quiser colocar mais água, fica a critério. Olha a consistência, gente. Está bem melzudo mesmo. Olha só que lindo. Está bem gel mesmo, olha só. E agora, eu vou colocar na garrafa para fazer o nosso teste. Então, meus amores, para o YouTube entender que este é um conteúdo relevante, deixe o seu joinha, inscreve no canal e assim o YouTube vai estar sempre enviando meu conteúdo para vocês. E aí, gente, olha a consistência. Está igual o mel. E cabe mais água, tá? E aí, gente, olha só. E agora, gente, sobrou esse restinho aqui, bora de teste. Ó, como que tem esse bule aqui, ó. Está bem apagadinho. Olha só a situação. Vou acelerar o vídeo. Vou pegar um pouco de água. Um detergente que pode ser usado aí como um útil uso, tá, gente? E aí, gente. Olha só o brilho que já está dando. Agora, vou pegar a água. Vamos enxaguar para ver o resultado. E faz bastante espuma, né? Vou tirar daqui. E olha aí, gente, o resultado. Então, pode fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E então, gostaram da receita? Foram 10 litros e meio o rendimento. É muita economia, né? Pois é, meus amores. E hoje eu vou encerrar o vídeo de uma forma diferente. Pedindo a cada um de vocês que esteja orando dos nossos irmãos de Santa Catarina. Tenham aí vários seguidores, né? E é muito triste, né, gente? O que está acontecendo, então. O que a gente pode fazer? Uma corrente de oração. Pedindo a Deus para estar abençoando a cada um. Dando força para aqueles que perderam em desqueridos, né? E é dessa forma que eu termino. Porque é muito triste. Então, meus seguidores aí de Santa Catarina. Você que perdeu alguém da família. Para todos, né? Aqueles que eu não conheço. Aqueles que não são seguidores. E que Deus possa estar fortalecendo cada um. Sem palavras. Sem palavras.